Me dá diretrizes, me ensina o que é certo e o que é errado, oportunidade de negócio. Dido excelentes resultados, muita dica, muita coisa bacana, sabe? A gente cresce bastante. Vou utilizar para aumentar o meu estoque e negociar preços mais acessíveis. E isso é um presente de pai para filho, né? É dessa forma que o Sebrae pretende ajudar realmente, concretamente, o empreendedorismo, pegando essas empresas hoje pequenas e transformando-as com apoio em médias e de médias em grandes empresas. Isso que São Paulo precisa e é isso que o Brasil precisa. Legenda Adriana Zanotto